E aí, pessoal, vamos falar desse filme que foi muito aclamado na época, em 2020, que é Meu Pai. Esse filme, ele toca num ponto que quem já teve na família algum parente com alguma demência ou Alzheimer, corpos de Levy, qualquer coisa assim, que tu vê que a pessoa tá definhando, todo mundo que já teve sente muito nesse filme. Eu senti, e é realmente, assim, muito impressionante ver como que a mente de uma pessoa que é plenamente saudável, de repente, começa a degringolar de uma maneira que realmente se torna uma criança de novo, né? Então, esse filme, ele tem uma sacada genial que faz com que a gente se sinta com esses sintomas da demência, do Alzheimer, porque quando a gente tá assistindo, a gente começa a se perder, porque a gente entra na confusão que o Anthony fica fazendo, que é o Anthony Hopkins também, é o mesmo nome. Então, ele tá naquela confusão, e a gente também tá naquela confusão, porque a gente tá seguindo o narrador deles, vamos dizer assim, né? É o ponto de vista dele, e isso é muito interessante nesse filme. A gente tem aqui a Olivia Colman também, que tá muito em alto agora, com várias coisas que ela fez, a Imogen Poults também, o Rufo, o Céu, ele tá fazendo várias coisas, a Olivia Williams, que tava bem sumida, apareceu também. Então, é um filme, assim, que me deixou bem impressionada, eu gostei bastante, e é aquela coisa, assim, ele veio pra retratar bem como que é ter o Alzheimer e como é ter um parente com o Alzheimer. Então, já sabe que é isso que vai acontecer. E o Anthony Hopkins, óbvio, ganhou o melhor ator, e mereceu, porque foi sensacional a atuação dele.